Como é que é maltevinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio desta série. Detroit Become Human. Tinha saudades de ter uma série destas do canal. Obrigado a ti que estás aí desse lado a acompanhar. Não te esqueças de rebentar com esse tos e belenco. Estamos com o cara em casa de Todd e da Alice. Droga, mais droga, droga, droga. Serve a refeição, ok. Vamos tentar servir uma refeição. O que é aquilo lá no fundo? Vamos lá dar um olhinho. Ai, Alice. Ele faz isto na frente da filha, meu. Horrível. Não era aqui que tínhamos que vir, era aqui. Ligar a luz, talvez, é isso? Aham, ok. Bora, vamos tentar servir a tal refeição. Isto vai dar barraca de certezinha absoluta. De certezinha absoluta que vai dar barraca, menino. De certezinha absoluta. O gajo que passa os dias a drogar. Oh, shit. Por favor, não. A criança, não. Serve a Alice o Todd. Ah... Água? Tem piada. Perdi o emprego para os androides. Oh, shit. Não, não. Não vais começar com estes cursos, vai? Então, quando preciso de alguém para cuidar desta porra de casa... O que fiz eu... Fui contratar a merda de um androide. Que anetota. Claro que os androides são a puta da maravilha. Eles têm tudo para correr mal. Tudo, tudo, tudo. Nunca se cansam. Nunca estão tristes. São tão perfeitos que me arruinaram a puta da vida. Estás a olhar para onde? Qual é o teu problema? Não é a vida que sonhavas, hein? Deves pensar que isto é fácil. Acho que pensas... E a culpa é minha de vivermos neste parveiro. Que tenho culpa da tua mãe ter fugido. Devias deixar-te mais drogas, Todd. Às vezes deixas-me muito assustada, Todd. A puta de merda fugiu sem dizer nada. A puta de merda fugiu de casa com o cabrão de um contabilista. A culpa disto é tua. Não, 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 não a última vez a puta fugiu sem dizer nada eu podia ter sido feliz vai se empreitar outra vez em princípio vai ficar droga e a gente pira-se e é logo uma vez quis saber como é que eu me sentia eu fiz tudo o que pude para fazer feliz mas não fui o suficiente ainda era bom que chegue para ela aquela fedelha de merda a culpa é toda dela o que é que eu faço? mexo-me, não mexo, o que é que eu faço? calma 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 oh shit não 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 se mexe mesmo não ah são ordens, ela não consegue quebrar as ordens O que é isso? 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 É aqui que nós vemos a diferença O que os androides estão a tornar Ai, tínhamos tantos finais aqui velho! Tantos finais! Eu podia ter ido antes e tentado fugir quando ele se estava a drogar tentar ir para o quarto, a correr e tentar fugir com ela do quarto Mas ok, foi isto que aconteceu Oh my God, que grande jogo quer desse lado o like a arrebentar o que é que vai acontecer aqui? tem que acontecer alguma coisa de mal também com o Marcus provavelmente o filho do outro esta foi de longe a festa mais chata onde já fui nos últimos 25 anos que grande jogo mas que raio é que estou eu a fazer aqui detesto as festas sociais e todos os graxistas que andam por lá bem é uma oportunidade para quem adora as suas obras de o conhecer é, já estão todos a borrifar-se para a arte só querem saber de quanto dinheiro se pode ganhar com ela anda lá, vamos a enfrascar esta excitação e estas outras tretas todas da armeceda vai-se enfrascar o gajo? whisky simples, como sempre? como sempre ok, mas você sabe o que o doutor diria é, ele pode ir cagar à mata já tenho idade para escolher a minha medicação um whiskyzinho também não há de fazer assim tão mal, né amiguinhos? foste tu que deixaste a luz do estúdio ligada? oh oh não, não deixei não oh oh chama a polícia oh shit chama, 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 chama é o filho do Carl, de certeza absoluta é o filho dele o que é que fazemos? esperamos vamos ele diz-me aqui para eu levar, certo? mas eu não vou levá-lo eu vou sozinho Marcus, não eu também vou contigo oh shit é o filho só pode, será? levamos, não levamos o que é que fazemos? ele é humano ele sabe discernir o que é que podemos ou não fazer quer dizer não, não sabemos se é o filho sequer nós deduzimos que é o filho é o filho, é o filho, é o filho, é o filho do meu pai Leo o que se passa? recusas-te a ajudar-me ou ajudo-me sozinho nem acredito que as pessoas pagam por esta merda não toques olha, isto vai ser tudo meu mais tarde ou mais cedo pensa nisto como pagamento antecipado a herança Marcus, afasta o Leo daqui tira-o daqui para fora isso vai dar barracas, és forçar o Leo a ir embora oh shit argumentar, ordenar, aconselhar ou avisar vai-te embora antes que as coisas fiquem piores estás sempre a dizer para eu me ir embora o que se passa, pai? não sou bom que chego para ti? não sou perfeito como esta merda aqui? já chega! para fora! e já! esta coisa é tão especial, porquê? tem o que mais do que eu? deixa-o em paz olha, olha, olha anda lá, quero ver o que faças Marcus, não te defendas, estás a ouvir? não faças nada oh shit anda lá, abate-me, estás à espera do que? pensas que és um homem? age com tal chega! o que se passa? não tens tomates? chega Leo! chega! estás com medo de responder, meu filho da puta? Não! Bora! Oh, claro, é verdade. Esqueci-me, tu não és uma pessoa. Não passas de um monte de plástico de merda. Não, Leo! Deixou em paz! Escuta bem. Eu vou acabar contigo. Depois serei só eu e meu pai. Eu vou desfazer-te em bocados e ninguém quer saber. Tu sabes porquê? Porque não vales nada. Estás a ouvir-me? Não és nada! Coração! Coração do velho! Coração do velho! Oh, mano. Carl, não! Não, Carl. Não. Está a jurar! Está a jurar! Eu acho que ninguém te diga quem tu és. Não pode. Não. Não. Pai! Não! Por favor! A culpa disto é só tua. Se não fosses tu, isto nunca teria acontecido. O que? O que? O que... COMO ASSIM?! Devíamos ter resistido, devia-lhe ter dado umas galhetas valentes, meu! Isto é o outro caso, o outro caso! Quanto tempo passaste no sótão? Por que nunca tentaste sequer fugir? Diz alguma coisa, lata de merda! Foda-se, vamos embora daqui! Está na nossa mão, bora! Estamos a perder tempo a interrogar uma máquina, não vamos arrancar de nada! Dá sempre para acertar umas quantas, afinal, não é humano! Os androides não sentem dor! Isso só iria danificá-lo! E não obteria informações! Os divergentes também têm tendência para se autodestruírem em situações de stress! Ok, espertinho! O que fazemos então? Vamos tentar questioná-lo! Será que vamos conseguir, amiguinhos? Cá por mim, já estou por tudo! Anda lá! Foi o que eu encontrei na casa! Foi o que descobri as provas! Vocês nem sequer sabiam o que ele estava dentro de casa! Obtenho confissão! E como é que vamos conseguir fazer isso? Ganhando a confiança dele! Bom, deixe-me lá concentrar, amiguinhos! Para já, não temos aqui nada! Temos! Espelho! Cadeira! Dossier! É que o gajo não abriu o piu sequer, meu! Bom, vamos nos sentar? Que caralho é que ele está a fazer? Bora, vamos nos sentar! Vamos ver como é que o Rickson se vai safar! Zés, o jogo está lindo, meu! Analisar, interrogar, analisar primeiro! Está amarelo! Sinais de instabilidade no software! Probabilidade de autodestruição baixa! Ok! Data de febrerico 2030, há oito anos atrás! É um HK400, já existe em modelos mais recentes! Dano não crítico, nível 2, causadas por um bastão de beisebol! Análise da ADN do Carlos Ortiz, sangue de vítima que ele matou! Matou depois de ter sido agredido com o TAC, vocês sabem disso! Os androides são todos a reagir, não por eles próprios! Isto é provocado pelo que os humanos fazem! Agora a pergunta é, será normal isso acontecer? Eu preferia não insistir em ser androides! Nem para eles serem maltratados, nem para eles começarem a ter este tipo de reações! Eles podem tomar controle sobre a máquina que produz os androides e produzirem só os milhares! Ou revoltarem-se! Campeões possíveis ao longo de 16 meses provocadas por pontas de cigarro e não pagavam os cigarros! Tens um nível de stress adequado à confissão! Ok, medo, mostrar fotos, ferimentos ou nome! Estás danificado! Foi-te o dono que fez isso? Ele bateu-te? Eu chamo-me Connor. Então e tu? Qual é o teu nome? O gajo não abre o pio, meu? Confortar, ameaçar, tranquilizar... Eu não vou fazer-te mal. Eu só quero fazer-te algumas perguntas para compreendermos o que aconteceu. Oh, shit! Oh, shit! Estou aqui para te ajudar. Mas tens de confiar em mim. What? Estás a perder cada vez mais, Rick! Só que tu saias daqui. Sondar a memória. Se tu não falares, eu vou ter de sondar a tua memória. Não! 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 Oh! Quase que o perdemos, meu! O que... O que é que vão fazer comigo? Bom, já o metemos a falar, não é mal. Vou-lhe dizer a verdade. Eles vão desmontar-te para procurar problemas nos teus biocomponentes. Eles não têm escolha, se quiserem compreender o que aconteceu. Eu não quero que tu o fales. O que eu não pensava? Não podias simplesmente deixar-me sozinho. Eu fui programado para caçar divergentes como tu. Eu apenas cumpri a minha missão. Eu não quero morrer. Então fala comigo. Eu... Não quero. Toma uma decisão. Como assim? Pressionar, sondar a memória ou convencer? Tentar convencer, o que é que vocês acham? Compreensível, mexer ou ordenar? Eu compreendo o que sentiste. Foste dominado pela raiva. E frustração. Não tiveste culpa nenhuma do que aconteceu. RIC! Ouve. Não estou a julgar-te. Estou do teu lado. RIC! O que diabos? O que diabos? RIC! RIC! Confessa e eu protejo-te. Eu prometo que não deixo que te magoem. Estás a meter o pé na poça com uma pinta, RIC! Não me deixas escolha. Não me deixas escolha. Seria possível conseguir a guardar dele sem ter feito isto, provavelmente. Nível de stress 100%. Estás o dia à memória dele. Eu sei o que aconteceu. Não era melhor teres falado, caraças. Estás a auto a destruir-se. Para já caralho! Eu não consigo pará-lo! Já chega. Tens de parar com isso. Agora! Não! Não faças isso, filho! Vai dar barraca! Come on! Oh, shit! Quer dizer, já perdemos a primeira personagem do jogo. Quer dizer... Basta criar um novo, não é? Ou perdemos mesmo a primeira personagem do jogo? Oh, shit! O Android disparou-se sobre o Connor e sobre si mesmo. Será que havia outra forma de fazer isto? Ai, será a minha primeira ação? Devia-se ter deixado a auto destruir, será? Não, Zé, ele ia fazer aquilo na mesma. O polícia ia soltá-lo na mesma. Simplesmente, eu durante o interrogatório é que poderia convencê-lo pela saída cá de baixo. Estão a ver a saída ali de baixo? Estão a ver a saída ali de baixo? Estão a dar memória e convencer. A partir dali, havia todo um caminho cá para baixo, onde ele falaria comigo. Só que eu não consegui dar a volta. Eu não sou muito bom em... como policial, mas... Vamos ver o que é que vai acontecer para o próximo episódio. Será que perdemos mesmo aquela personagem? Aquela personagem foi mesmo à vida? Cara e Alice. Vai ser a continuação no próximo episódio. Ai não, quem és tu? Ai não, está lá atrás. Ora bem... Última paragem. Última paragem? Pois, vai ter de sair. Acorda. Temos de ir. 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 Conor e Marcos. Temos de fazer esta cena que ele levou o tiro. Heavy Rain Beyond the Souls. Vê. Não te faz arrepender. Enquanto não sai um novo episódio, vais acompanhando essas séries antigas que estão completas no canal. Ok? Com vocês é rico de fazeres. Até à próxima e fui. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.